O governo vem atuando de forma integrada para conter os danos causados pelo derramamento de óleo no Nordeste. Em visita aos estados do Pará, Pernambuco e Bahia, o ministro da Defesa destacou que a preocupação é reforçar o trabalho de identificação e contenção do óleo para evitar que ele avance. A Marinha intensificou o monitoramento na região de Abrolhos, sul da Bahia, considerada um santuário marítimo. Mais cinco navios estão em deslocamento para o arquipélago e vão monitorar 22 mil quilômetros quadrados, uma área equivalente ao estado de Sergipe. A intenção é proteger o local de todas as formas. Eu não posso afiançar que não chegará Abrolhos. O que nós podemos afiançar é que nós fazemos o máximo possível para não chegar Abrolhos. Isso eu posso assegurar. Cerca de 7 mil militares estão à disposição para combater o óleo no Nordeste, além de técnicos e voluntários. Mais de mil toneladas de resíduo já foram recolhidas na operação. Nenhum equipamento eletrônico consegue detetar esse óleo submerso. E é muito difícil de visualização ao olho humano. O que eu posso dizer para você é que nesses últimos dias tem decrescendo a quantidade de óleo. E para conferir o andamento da operação, o ministro da Defesa visitou nesta quarta-feira os centros operacionais de Belém, Recife e Salvador. Ele também sobrevoou áreas atingidas pelas manchas. O ministro reforçou a importância da integração entre os órgãos para solucionar o problema. As forças armadas não têm expertise em tudo. A gente necessita dos outros órgãos que estão presentes aqui, do meio ambiente, da defesa civil. E os órgãos estaduais e locais são muito importantes. Então a integração conjunta é que nós vamos combater e minimizar esse dano aí que foi muito certo. E o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as investigações estão perto de serem concluídas. A nossa investigação está chegando lá. Tem que multar isso. Existe uma legislação do mar, existe um sistema de alerta aí, que é o tal do Marpol, que é em relação ao meio ambiente. E qualquer navio que ocorra um incidente nessa natureza, ele tem que avisar. Aí a legislação vai bater em cima dele. E a legislação vai bater em cima dele.